Tudo bem? Eu vou mostrar pra vocês agora como fazer uma pãozeira pequena. Pessoal, a que vem demais. A pãozeira que eu faço que vem demais, tá bom? Vou mostrar os procedimentos a vocês agora, tá bom? Preste atenção, tá pessoal? Você sabe, a plantada já está aqui já. Porque a plantada é uma mão com açúcar, é muito fácil, pessoal. É só você grampear ou você plantear o prego, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, por baixo e por cima. O mesmo procedimento, tá bom pessoal? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui uma... Eu vou prender aqui a palha, porque ela nem precisa fazer isso, mas como é, escorregando muito. Vou prender aqui, né? Vamos lá pessoal. Por baixo e por cima. Aquele mesmo procedimento, tá bom? Por baixo e por cima. Tá bom pessoal? Vamos lá. Deu duas palhas. Deixa eu dar duas, tá bom? Aí eu pego, coloco outra por baixo aqui, pra ficar duas palhas. Eu vou ter duas palhas, tá bom? Fibra sintética, como eu falei. Se você conseguir achar o cipó, fica melhor pra você aprender com cipó, tá bom? Depois você faz com a fibra. Mas se você não achar o cipó, vai com a fibra mesmo, tá bom? Vai com a fibra mesmo. Vamos lá pessoal, olha. Por baixo e por cima, mesmo procedimento, tá bom? Pode ficar uma fruteira lindíssima. Essa fruteira é pra restaurante, você botar em casa também, em festas, tá bom? Bem bonitinha, pessoal. É que as pessoas pedem mais, ela é pequena, ela é pra restaurante. Por baixo e por cima, mesmo procedimento. Simples. Tá bom? Pra prantear ela, pessoal, não tem segredo. Essa é a coisa mais fácil que tem, pessoal. É só você prantear ou com martelo, com preguinho, como eu faço, trabalho com martelo e prego, ou no granpeador, tá bom? É fácil. Não tem erro não, pessoal. Tá bom? Eu já vou aqui direto aqui, pra adiantar o vídeo aqui, ó. Só o tecimento, tá bom? Vamos lá. Tô dizendo que duas espalha, tá bom? É, duas espalha. É, duas espalha. É, duas espalha. Tô dizendo que duas espalha, tá bom? Tô dizendo que duas espalha, tá bom? É, duas espalha. Tô dizendo que duas espalha, tá bom? Pessoal, aqui, como eu falei, aqui é pista, tá bom? Tem uma pista ali pertinho do Alto Luiz, então, várias ruas, as empresas, tem muita empresa por aqui, tá bom? Então, passa muito carro, tá bom? Mas, dá pra você aprender, tá bom? Tenha paciência, tá? Desculpa pelo barulho, às vezes, tá bom? Mas aqui você tá pra aprender, tá bom, pessoal? Tenha paciência. Por cima e por baixo, o mesmo procedimento, tá? É simples, você vê que... Só depende de você, não tem muita coisa não, tá bom? Olha. Olha como tá ficando, bonitinho, ó. Olha como tá ficando. Olha como tá ficando. Ah, certo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Olha como está pequeno bonito, olha. Tô precisando de uma em uma, tá bom? Podia ter servido a junta, mas não. Vou precisar de uma em uma para ajudar vocês. De uma em uma. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau. Tô finalizando ela, a parte do desseminhão, tá bom? Você vê que é rápido, né, pessoal? É rápido, né? Vou cortar aqui para começar a finalizar a parte do desseminhão, tá bom? Prontinho aqui, olha. O tecimento aqui, olha. Agora falta finalizar aqui, olha. Aqui embaixo, fazendo as trançadinhas, a trançada aqui. E aqui está bem em cima, olha. Trançar as plantadas aqui, tá bom? Embaixo e em cima. Eu não costumo fazer isso não, mas vou fazer algo agora para ficar melhor, tá bom? Aqui, olha. Tem plantada que ela é mole. Hoje em dia, praticamente, você... A vez agarra a ponta da cola, você tem que tirar, tá bom? Agarra. A cola. Quando a plantada é mole, você não precisa fazer isso. Passar a cola. Porque a plantada é molezinha, ela vira naturalmente. Como essa plantada aqui é para a cadeira, ela é grossa. Então, pessoal, tem que passar uma colinha aqui, tá bom? Aqui, olha. Pode passar uma colinha pouquinho para segurar as plantadas, tá bom? Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau. É por dentro, é por debaixo da plantada, só você botar assim, as plantadas que vão por debaixo, que vem por debaixo, você vai colocar a cola, tá bom, quando a plantada é grossa, se for fina não precisa não, porque a fina ela já dobra naturalmente, tá bom. Agora você está plantada, vamos esperar secar um pouquinho, tá bom, esperar secar, para finalizar essa cesta, é um show pessoal, vai ficar muito linda, vai ficar muito linda, tá bom, agora eu vou fazer aqui embaixo primeiro, tanto faz, em cima ou embaixo, mas eu costumo fazer embaixo, aí depois finalizo em cima, tá bom pessoal, são os mesmos procedimentos, a de baixo e a de cima, são o mesmo, é o mesmo trançado, tá bom pessoal. Eu vou começar aqui pessoal, finalizar aquela pãozeira que estava fazendo, tá bom, vamos lá, eu fiz embaixo, agora eu vou aqui em cima, por baixo, tudo por baixo, tá bom pessoal, você vem por baixo aqui ó, vai fazendo, tá, por baixo, todas por baixo, tem que virar primeiro aqui ó, só por baixo, tá bom, aqui ó, só por baixo, tá bom, aqui ó, ajuda aí pessoal, tá bom, nos ajuda aí no canal, tá bom, assim que acabou o vídeo, você se inscrevendo, dando um like, tá bom pessoal, compartilhando o vídeo para nos ajudar, tá, e aprenda, você vai conseguir, tá bom, você vai conseguir, tá, tenha paciência, aí aqui ó, quando acabar a última aqui ó, a última plantada, aí você levanta a primeira que você começou, e enfia aqui, tá bom, olha, e vai ficando certinho, tá bom, vamos lá, por baixo e por cima, tá bom pessoal, tá escorregando aqui, peraí, por baixo e por cima, deixa eu mostrar melhor aqui, ó, por baixo e por cima, tá bom, por baixo e por cima, tenha paciência, tá bom, muita paciência pessoal, por baixo e por cima, você vai aprender, tá bom, aí você acerta aqui, tá bom, acerta, aí você vai outra, você, essa aqui é a segunda volta, vamos lá de novo agora, tá bom, a terceira, olha, tá ficando bonitinho, tá ficando bonitinho, pessoal, aqui ó, aqui olha, tá, foi um show de bola, né, mesmo procedimento, acabou, levanta o começo dela, onde você começou tudo, e você faz aqui, olha, 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 olha como tá ficando, olha, ou você pode deixar assim mesmo, com três aqui e três aqui, ou senão você pode aumentar, tá bom, vou aumentar pra ver, tá, vou mostrar você aqui, ó, aqui, olha é só podéis mesmo, trouxe aqui, tá bom, deixa eu ver aqui, vou fazer um teste aqui, tá bom, espera aí, vou fazer um teste aqui, vai ver como é que fica de quatro aqui, ó, Olha aqui ó, olha como é que fica aqui ó, de quatro, entendeu, de quatro aqui ó. De quatro pessoal, olha aí, a vida eu deixo de quatro, de três, depende, tá bom? Vamos ver como é que fica aqui ó, olha aqui pessoal, olha como é que ficou aqui ó, pessoal, eu acho que ficou legal pessoal, tá bom? Agora eu vou, pessoal, eu vou deixar de quatro mesmo, tá bom? Gostei, agora eu vou passar cola, deixa eu ver pessoal, Não pessoal, vou tirar, tá bom? Para ficar igualzinho né, vou deixar de quatro, vou tirar, tá bom? Porque fica a seu critério, tá bom? Fica a seu critério, se você quer deixar de três ou de quatro, mas eu vou tirar, tá bom? Tá bom pessoal, agora vamos lá, peraí. Vamos finalizar, tá bom? Cortando ela aqui pessoal, olha, cortando ela aqui, tá bom? Deixa eu ver, ó, cortando aqui ó, tá? Finalizando aqui, tá bom? Tá bom? Aqui ó, ó, tô cortando aqui ó, a pontinha dela e deixa, tá bom? Tá bom pessoal? Deixa eu cortar aqui ó, deixa eu puxar aqui, tô cortando aqui ó, desculpa aí pessoal, pelo barulho Tá bom, desculpa, tá bom? Aqui é pista, tá bom pessoal, olha, corta bem certinho, tá bom? Bem certinho, pra não ter problema, tá? Bem certinho aqui ó, ó, olha como tá ficando. Olha pessoal, como ficou bom? vou passar a cola, vou destortar um pouco com ela ainda vou destortar um pouco para ele passar a cola para ficar legal a cola, vou testar um pouco para ele passar a cola Tá bom, pessoal? É isso aí, pessoal. Muito obrigado, tá bom, pessoal? Pelo carinho, tá bom? Até a próxima, pessoal. Um abraço. Fique com Deus.